Conectados na TV Balança, Leandro. Estamos aqui no Beco Rio Negro. Mostra aqui, Leandro. Beco Rio Negro, ali ao fundo, o campo do DR. E aqui ao lado tem o ginásio Otávio Proença de Moraes. Pra você que tá acompanhando o nosso programa. Ontem, mais ou menos aí um acerto de conta repassado pela polícia. O cidadão conhecido por Tiago estaria aqui, ó, sentado aqui em frente a esta residência que é alugado pro Tiago aqui no Beco Rio Negro. Tá ali a casa, sento e quatro aqui, sentado. Por volta de onze da noite estava o Tiago e a sua esposa aqui com duas crianças. E de repente a esposa entrou por esse portão aqui e foi fazer as crianças dormir. Desse canto aqui chega um cidadão, na verdade dois em cima de uma motocicleta. Já chegaram efetuando aí os disparos. Segundo a polícia, quatro disparos de arma de fogo pra você que tá acompanhando. E aí, o momento que o Tiago foi atirado, ele entrou aqui por esse portão e saiu correndo pra você que acompanha o nosso programa, sendo perseguido, na verdade, por esse atirador. Aqui é a residência que é ao lado que o Tiago morava. Aí ele correu por aqui pra você que acompanha o nosso programa. Chegou correndo. Aqui tentou pular esta cerca. Tá aqui, olha, ficou o chinelo, na verdade, aqui. O chinelo do Tiago, ele tentou pular essa cerca. Vocês podem ver que até quebrou aqui, olha, até quebrou ao lado pra você que tá acompanhando o nosso programa. Sendo perseguido, saiu correndo. Indisparado, na verdade, já tirado. Você que acompanha o nosso programa, aqui mora o dono da residência, que é alugado pro Tiago. Ele saiu correndo lá do beco Rio Negro, já varando aqui, olha, na rua João Ferreira. Tá aqui pra você acompanhando o nosso programa. O Conectados na TV. Indisparado, na verdade, o Tiago. Varou aqui essa cerca, esse portão, e caiu aqui, olha, na frente desta residência, nessa calçada, e ficou aqui. Essa que é a informação que passada aí pela polícia pra nossa equipe de reportagem. Caiu aqui e, de repente, iria passando um motoqueiro, começou a aglomeração de pessoas. O Tiago foi levado aí pro Hospital Santo Antônio. Atingido aí por três disparos de arma de fogo, pra você que acompanha o nosso programa. Repassado pela polícia, aí, provavelmente, seja acerto de conta, não se sabe. A informação repassada pela polícia civil, pra você que tá acompanhando o nosso programa. Como falei, estaria duas crianças no momento aí ao lado do Tiago. De repente, a esposa saiu pra fazer as crianças dormir. Foi o momento exato do bote aí desses dois cidadãos que estavam nessa motocicleta ainda não identificado. O Tiago se encontra aí no Hospital Santo Antônio. Tá fazendo aí, na verdade, todos os procedimentos, o doutor está fazendo. O Tiago se encontra no hospital e caiu naquela calçada ali pra você que acompanha o nosso programa aqui da Rua João Ferreira. Dessa parte aqui são aproximadamente 60 metros. Vem aqui, Leandro, mostrando. Vem aqui mostrando pra você que acompanha o nosso programa. O Conectados deixando você de casa muito bem informado com todas as informações. Aqui é o Beco Rio Negro, por onde entrou aqui o motoqueiro. Na verdade, os dois que estavam na motocicleta. Lá está ali, lá está próximo aquele cachorro ali. É a casa onde o Tiago morava, que já vai varar lá o fundo, o campo do DR. Correu, passou por dentro do terreno, por dentro do quintal. Já veio cair aqui na Rua João Ferreira pra você que acompanha o nosso programa. O Conectados em cima do lance, deixando você bem informado com todas as informações. Marcelo Leitão para o Conectados.